Bem-vindo, escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 8 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Hoje marca um dos momentos mais espiritualmente gratificantes do ano para você, querido escorpião, pois a lua cheia de câncer se manifesta em sua nona casa solar. Incline-se para essas vibrações de apoio adotando suas práticas meditativas e mágicas favoritas, deixando-se levar pelos reinos místicos. Enquanto isso, Mercúrio e Urano estarão ativos no céu, ajudando você a fortalecer seus laços por meio de conversas filosóficas e de se libertar da norma. Apenas tome cuidado com as falhas de comunicação e tente não alimentar nenhuma demonstração dramática de emoção por parte de sua família ou amigos, optando por difundir o conflito antes que ele se intensifique. Você tem muitas coisas boas vindo em sua direção, principalmente informações e fofocas sobre pessoas que você quer saber mais. Você é o centro da rede agora, então faça bom uso de sua posição. Os ventos da mudança soprarão em seu cabelo hoje, querido escorpião, enquanto a lua de touro e o sol de capricórnio se alinham com os nodos do destino. Essas vibrações são perfeitas para abordar suas resoluções de ano novo com vigor, pois as estrelas apoiam sua jornada em direção ao futuro. Você se sentirá estratégico e organizado ao debater como tornar seus sonhos realidade, embora compartilhar essas ideias com sua família e amigos possa ajudá-lo a se abrir para novos insights. Surpresas podem acontecer esta tarde, quando Luna se alinha com o imprevisível Urano, trazendo uma carga para o setor de seu mapa que rege o amor. A experiência é o melhor professor e você precisa ser guiado por ela agora. Não ignore as vições do passado e salvi-se dos sofrimentos que isso pode causar no futuro. Procure ajudar as pessoas carentes, sejam crianças ou idosos. Fazer isso o ajudará a trilhar o caminho certo, não importa o quanto você esteja se desviando dele. Planos e ideias podem não se encaixar naturalmente hoje, querido escorpião, pois você pode descobrir que cada um tem uma opinião diferente sobre o que fazer e para onde ir. Pode haver alguma oposição irritante à sua ideia ou crença, mas se você procurar a lição, poderá se beneficiar de um desacordo, mesmo que apenas para ajudar a esclarecer sua posição. Buscar maneiras de simplificar pode beneficiá-lo em todos os aspectos. Mesmo que as complicações não desapareçam com o passar do dia, você as vê de uma forma mais positiva ou agradável. É natural cooperar e adotar maneiras criativas de interagir com os outros e com o ambiente. Você pode se sentir apaixonado por um projeto ou relacionamento. Você atrai outras pessoas que trazem mudanças para a sua vida agora. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Feliz Ano Novo, Escorpião Pode ser hora de transformar radicalmente a dinâmica do seu local de trabalho em sua comunidade profissional imediata e suas habilidades de comunicação quando Vênus em Capricórnio estiver em conjunção com Plutão em Capricórnio. À medida que a conjunção ilumina o que precisa mudar, ela pode desenterrar algum desconforto inicial. Você pode encontrar algumas lutas de poder ou problemas de controle para superar com seus colegas. Também pode ser hora de refletir sobre o que você precisa mudar ao falar ou ouvir seus colegas de trabalho. Torne sua resolução em Nova York fazer melhor do que nunca durante a conjunção. Reservar um tempo para pensar sobre suas finanças em um nível mais profundo funciona a seu favor, escorpião, e este é um ótimo momento para obter alguns conselhos profissionais sobre sua situação financeira. Reserve um tempo para relaxar e não deixe que o estresse financeiro tome conta de você. É mais fácil dizer do que fazer, mas você pode fazê-lo. Algumas notícias recebidas podem deixar você com uma decisão importante a tomar, então reserve um tempo para analisar isso quando chegar. Você tem potencial para alcançar grandes alturas no futuro próximo, então confie em si mesmo, escorpião. Números da sorte. Seus números da sorte para 8 de janeiro são escorpião. 9, 16, 25, 51, 47, 3. Amor diário. Espere intensidade ao marchar para o primeiro dia de 2023, escorpião. Isso ocorre porque a doce Vênus, nossa deusa planeta, está dançando em uma conjunção exata e perfeita com seu corrigente planetário, Plutão, nos céus além. Você estará exalando um apelo sexual irresistível, especialmente quando usar por meio do intelecto ou da comunicação. Você sentirá tudo ou nada em relação a todos os assuntos do coração. Por um lado, se você e sua namorada puderem passar algum tempo juntos em particular, vocês sentirão um desejo intenso de agradar um ao outro e de ficar especialmente próximos. No entanto, se você estiver sentindo fricção, isso pode surgir de maneira dramática. Saiba que você está exercendo uma influência formidável quando se trata de suas ideias, palavras e comandos neste momento também. Você tem se apressado demais. Afinal, é tudo novo e fresco e você quer fazer tudo. Mas um relacionamento real acontece quando você pega leve e devagar. Pare um pouco, tente passar alguns momentos calmos e tranquilos um com o outro. Conheça-se e entenda-se. A emoção do amor é muito emocionante. Você nunca pode saber quando parar. O amor pede que tudo seja feito agora. Mas se você deseja ir até o fim e passar o resto da vida feliz juntos, terá que dar um passo de cada vez, pois só assim seu amor terá mais significado. Hoje é um dia de realização. Vocês dois perceberam o quanto se amam e querem saboreá-lo antes que se perca. Mas tenha coração. O amor sempre estará lá. Vocês dois têm sorte um pelo outro, apoiam e consideram os sentimentos um do outro. Você está disposto a se comprometer pelo bem um do outro. E, finalmente, é isso que todo relacionamento exige e é bem-sucedido. No trabalho. Pequenos, mas persistentes, obstáculos surgirão no caminho de seu trabalho hoje e você terá muita dificuldade em terminar seus projetos dentro dos prazos. Os obstáculos são aparentemente sem sentido e será quase impossível prever ou evitá-los. No entanto, ficar irritado e perder a calma não vai ajudar em nada. Em vez disso, tente pedir ajuda aos seus colegas para concluir suas tarefas no prazo. A lua está em câncer hoje na sua nona casa. Você se sente espiritualmente realizado no que faz. Isso te conecta a algo maior que você. Isso dá sentido à sua vida. Todas essas são questões relevantes para se refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter suas vidas práticas e espirituais separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que o senso de sacralidade e plenitude permeia todas as áreas de sua vida, incluindo sua carreira. A lua também está em trígono com Netuno na sua casa 5, destacando a importância de estar em contato com a sua criatividade no trabalho. Saúde. Você tem trabalhado muito ultimamente, então descanse bastante antes de embarcar em uma nova missão. Você pode participar de atividades criativas ou esportes em seu tempo livre para aumentar sua capacidade de raciocínio e resistência física. Tente se mover pela cidade o máximo que puder ou até mesmo fora dela, se possível, para refrescar sua mente completamente. Você pode não se sentir tão elevado quanto normalmente, escorpião, pois essa energia planetária pode diminuir seu humor e causar sentimentos de sensibilidade. Tente ser gentil consigo mesmo hoje, não se esforce demais nem crie expectativas muito altas. Tente começar o dia com afirmações positivas para levantar o ânimo. Reolite é um cristal que expande sua percepção e ajuda você a ver as coisas sob uma nova luz. Trabalhar com o Reolito ajudará você a se sentir mais otimista e inspirado hoje. No café da manhã, tente fazer um smoothie ou um shake de proteína, escorpião. É melhor começar o dia com algo leve e satisfatório hoje, e essas bebidas lhe darão muita energia. Família e Amigos Em busca do amor, você foi longe demais, mas sem busca. Você não precisa ir mais longe. Alguém que foi um amigo próximo é aquele que está apaixonado por você, mas não está confessando a você. Ele ou ela pode ter medo de rejeição ou eles querem que você proponha primeiro. Passe algum tempo com eles e você será capaz de descobrir o caminho para o coração deles. Se você está procurando paixão hoje, escorpião, então a melhor aposta seria sair e ver o quão longe você pode ir antes que algo maravilhoso apareça em seu caminho. A intuitiva lua está atualmente se movendo por câncer e sua aventureira nona casa de viagens e culturas estrangeiras, e hoje ela está formando uma intensa oposição ao poderoso Plutão, movendo-se por Capricórnio e sua terceira casa de bairros locais e grupos de amigos. Haverá muita coisa acontecendo perto de casa e longe, então você tem muitas opções à sua frente quando se trata de descobrir onde seu próximo parceiro em potencial está se separando. Como a comunicação é destacada, certifique-se de acessar um aplicativo ou até mesmo perguntar a seus amigos se eles conhecem alguém para configurá-lo. Você nunca sabe que amigo de um amigo pode se tornar algo mais. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!